Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dárcio, líder da unidade Smart Fit Clélia 2. Olá pessoal, tudo joia? Eu sou o Adriano, da Smart Fit de Moema. Hoje eu e o Dárcio estamos aqui para dar algumas dicas de como você pode aumentar a sua massa magra. São dúvidas de alguns clientes que questionam a sala de musculação e a gente vai esclarecê-las aqui para vocês, certo Dárcio? Certo. E o que a gente vai falar principalmente hoje é do quê? É das variáveis que você pode atuar dentro do treino, ou seja, carga, série, repetição, a intensidade e o intervalo, tá? Vamos começar do mais básico. Quantas séries você vai fazer para cada grupo muscular e que seja uma maneira efetiva para ganho de massa magra? O legal é que você faça de 9 até 15 repetições para cada grupo muscular. Eu ia até brincar um pouco que se você realizar somente duas séries, pode ter certeza que o resultado não vai vir. Não. Então se você se comprometeu a treinar e o treino é de hipertrofia, você quer ter um ganho expressivo de 9 a 15 séries, realmente você vai ter um resultado expressivo, desde que também você adeque uma outra variável de treino, né Dárcio? Exatamente, que é o quê? O número de repetições. Então, para um treino de hipertrofia, o ideal é você fazer de 8 até 12 repetições, nada de 15 ou 20 repetições. E outra coisa também, não adianta você fazer a quantidade de repetições que está proposta na ficha de treino se você não colocar a carga ideal. A carga ideal é aquela carga na qual você realiza o movimento, é o término das repetições, você está fadigado. Não adianta você colocar pouca carga e achar que o resultado vai vir, porque não vai vir. Não, não vai vir de jeito nenhum. E tem que se preocupar com outra coisa, a qualidade do movimento. Tem que colocar bastante peso? Tem que colocar. Tem que fazer em alta intensidade? Sim. Mas você tem que se preocupar também com a qualidade do movimento que você está realizando o exercício, porque senão você pode até se machucar. É verdade, é assim. Não adianta também fazer o movimento curto. A boa amplitude do movimento, né, sem prejudicar as articulações, favorece muito o ganho de massa magra, porque você vai usar o músculo em toda a sua totalidade, tá bem? É isso aí. Uma outra variável importante que muita gente esquece é o quê? É o tempo de intervalo entre as sede. É verdade, né, Dárcio? É verdade. É uma variável super importante e quase a grande maioria das pessoas negligencia. Mas assim, se você veio para a academia, você tem o seu foco. Se você veio para cá, você não veio para perder tempo. Então, de 40 segundos a 1 minuto, com essas outras dicas sendo levadas em consideração, realmente você vai ter um ganho expressivo, tá bem? Bom, essas foram algumas dicas. Lembra, se você tiver alguma dúvida, conversa com o professor, ele está de camiseta amarela. E se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Seja Smart! E se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais.